Olá consultores, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e esse vídeo é um alerta para alguns consultores que eu tenho acompanhado especialmente lá no meu treinamento, não sei se você já me conhece, mas talvez saiba que eu tenho um treinamento de formação de consultores empresariais e lá eu acompanho individualmente os projetos de cada um dos meus alunos. O que eu tenho visto é que alguns alunos têm se queixado que não conseguem resultados com alguns projetos, com alguns produtos, alguns serviços que estão adotando no seu portfólio. Olha, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar que existe uma grande diferença entre ser persistente e ser insistente. Persistência é aquilo que você faz com responsabilidade e foco no objetivo. Insistência é aquilo que você faz de forma repetida e que não gera resultados. É o que eu tenho visto acontecer com alguns dos alunos lá no treinamento. Imagine que você queira começar uma jornada para escalar o Monte Everest. Então, o seu objetivo é chegar ao topo do Everest e aí, claro, para chegar lá você precisa de equipamento, você precisa definir a equipe, precisa definir qual a rota, escolher em que época do ano vai fazer a sua jornada, ter um plano e construir todas as condições, buscar os meios para alcançar o objetivo de chegar ao topo do Everest. E aí você decide que está na hora, na data que você marcou para iniciar a sua jornada, você vai com a sua equipe, começa a sua jornada rumo ao topo do Everest, mas aí você descobre que o seu equipamento não está apropriado para aquela rota, aquela rota que você escolheu, exige um equipamento diferente e aí você decide que é hora de recuar e tentar novamente no ano seguinte. Chega o ano seguinte, você tenta novamente, vai com a sua equipe, com o equipamento e começa tudo novamente pela mesma rota, na mesma estação do ano e aí acontece de vir uma nevasca e aquela nevasca também coloca você numa situação de vulnerabilidade, você decide recuar para tentar novamente no ano seguinte e assim você fica tentando um ano, dois, três, quatro, cinco anos, olha, isso não é persistência. Isso na verdade é a insistência em um método que não está funcionando. Você se manter tentando a mesma trajetória, a mesma rota, com os mesmos equipamentos, com os mesmos meios, isso é mera insistência. Não é persistência não, persistência é aquilo que você faz com responsabilidade, identificando que erros você cometeu na última tentativa e corrigir esses erros para que você consiga avançar um pouco mais. Isso é persistência. Persistência é não desistir do objetivo, mas ter a maturidade para trocar os meios, substituir os meios, buscar os meios adequados. Se aqueles que você está utilizando não estão te trazendo resultado, você precisa substituir. Se o caminho que você está adotando, ele não está te levando ao teu objetivo, está na hora de trocar o caminho. O mesmo é na consultoria, na consultoria empresarial você precisa ter essa maturidade. Se você quer consolidar um negócio de consultoria, se você quer viver da consultoria empresarial, mas o caminho que você adotou não está te levando aos objetivos que você deseja, se o caminho que você adotou, ele não está te trazendo os resultados que você deseja, está na hora de você adotar um outro caminho, uma outra direção, uma outra rota. Talvez seguir os passos de alguém que alcançou o objetivo que você quer alcançar, observar quais foram os meios que aquela pessoa utilizou para chegar nos objetivos que ela alcançou e que você também deseja alcançar. Modelar o comportamento e os meios de alguém que fez o que você deseja fazer na consultoria empresarial. Talvez rever o seu portfólio, talvez rever o público que você está tentando alcançar, rever a sua proposta de valor. Como é que você está se apresentando para a sua audiência? Como é que você está se posicionando no mercado? Quais são os seus concorrentes? Tudo isso você tem que avaliar, pesar e medir, para ver se a estratégia que você está utilizando não é simplesmente insistência. Então é importante fazer essa diferença. Eu considero que persistir é você fazer com responsabilidade tudo aquilo que precisa ser feito para alcançar um determinado objetivo. Insistência é você cair na repetição do mesmo erro tentando alcançar um resultado diferente. Então essa é a dica que eu tenho para você que é aluno do meu treinamento ou para você que não é aluno do meu treinamento, mas que está tentando se posicionar no mercado de consultoria e tem encontrado dificuldades. Talvez seja a hora de você analisar se o caminho que você está adotando ele realmente tem a possibilidade de te trazer os resultados que você deseja obter. Agora, se você ainda não me conhece, eu sou Charles, sou sócio e fundador da Oricos Consultoria e se por acaso você for novo aqui no canal, aqui eu compartilho conteúdos sobre consultoria empresarial e todos os sub-temas que giram em torno desse tema principal. Se isso te interessa, eu peço que você se inscreva aqui no canal para a gente crescer esse canal, se tornar um canal mais forte. Eu estou sempre compartilhando conteúdo aqui, mas eu dependo de você para que esse canal cresça. Então, se inscreve aí, se você acha que esse vídeo foi interessante para alguém, para alguém que você conhece, eu peço que você compartilhe de modo que a gente consiga fazer esse assunto chegar ao maior número de pessoas possíveis para que a gente possa sim crescer o canal aqui de comunicação com consultores de todo o Brasil. Então, por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. E aí